Olá pessoal, tudo bem com vocês? As vias estão hoje, estou aqui na loja Cápsula Que é uma loja totalmente instagramável Aqui na Liberdade Maravilhosa, gente Aqui ó, só um spoiler pra vocês Com a piscina toda de bolinha Maravilhosa Pra tirar altas fotos Tenho certeza que vocês vão adorar Se gostaram desse tipo de vídeo, já deixa o seu like Se inscreve no meu canal, o canal ThamesComp Me siga nas redes sociais Meu Instagram é arroba ThamesComp Espero que vocês fiquem lá também Então vamos lá? Vem comigo Aqui nessa loja tem muitos assinados instagramáveis Olha isso Olha Gente, não é lindo demais Maranha aqui Vou entrar na loja Aqui nesse cenário Tem umas nuvens Muito legal A frase Sem tempo ruim Show E aí E aí E aí Isso aqui é outro cenário. Se não gosta, senta e chora. Com sofá super instagramável, tudo na minha paleta de cores, que é ojo e lilás. Minhas cores preferidas. Show de bola, né? Amém, amém, amém. Dá pra tirar muitas fotos maravilhosas pro Instagram, pro TikTok e também pro YouTube. Amém. E aqui você vai encontrar uma piscina de bolinha. Boa, a pesquisa tava na pior. Será? E olha quem está aqui. Vai! Tá na pior, né, amiga? Tchau. 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 E aí galera. O que vocês acharam dessa loja? Maravilhosa, instagramável e com produtos únicos. Maravilha, né? Muito legal. Não esqueça que isso aqui está aqui na Liberdade, na Rua dos Aflitos. Vim aqui, fique aqui pertinho do Mator Liberdade que vai adorar. Bom, gostou do seu vídeo Aproveita o seu like Se inscreve no meu canal, o canal Tamis Pomp Me siga nas redes sociais, no meu Instagram É arroba Tamis Pomp Então é isso, vou indo Beijos, bye bye